Você quer aprender a colocar esse relógio aqui como descanso de tela do seu Macbook ou do seu Windows? Vem comigo que nesse tutorial eu vou te ensinar passo a passo, muito fácil e simples, de como baixar e instalar no seu computador. Oi, eu sou a Natália Coelho e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como deixar o seu computador estiloso com um programa bem levinho. Muito fácil, você vai conseguir fazer aí na sua casa, o tutorial está muito legal. Vamos lá para o passo a passo. Bom, vocês vão entrar na sua página, no seu navegador aí do seu computador, na página do Google e vai digitar F-L-I-Q-L-O. Eu vou deixar o link na descrição, mas se você quiser fazer como estou fazendo é só seguir o passo a passo. Vocês vão clicar no primeiro link e já vão ser direcionados para a página, aonde a gente vai fazer a instalação para o nosso computador. Vai ficar igual o exemplo mostrado aí na tela, tanto no seu computador, quanto no iPad ou no seu telefone celular. Clicando na página, você vai arrastar para baixo e vai ser direcionado nas opções de download do arquivo de acordo com o seu computador. Tanto para Mac, que essa é a opção para Macbook, e para Windows, que essa é a versão que você vai fazer o download. Aqui na versão, no histórico de versões, está dizendo que ele suporta Windows 10 e 8. Se você não conseguir baixar, comenta aí embaixo para mim se não deu certo com você. Bom, depois de clicar em download, você vai ser direcionado para a página onde você vai salvar esse arquivo e automaticamente ele já começa a baixar para você. Você clica em abrir quando estiver concluído e você vai ser direcionado para a página onde o arquivo foi baixado. Você vai extrair para, eu costumo deixar sempre na área de trabalho, fica mais fácil. Você pode fechar a página e aí quando você chegar na sua página inicial do computador, você vai ver o aplicativo lá em cima instalado. Para terminar de configurar, você clica com o botão direito do mouse e vai clicar na opção instalar. Clicando em instalar, vai abrir uma página onde vai te mostrar basicamente a configuração para instalar no seu computador. Ali você pode colocar o tempo que você quer que apareça. A cada um minuto que estiver sem mexer, ele vai te abrir essa página com um horário. Quando você configura aqui, você pode também mexer no seu relógio, como a questão do tamanho, diminuir e aumentar, a intensidade do brilho, se você quer aumentar ou diminuir. Você pode tirar esse fundinho bem suave que tem atrás dos números. É bem discreto. Ou pode deixar. Ou pode também mudar a forma como você quer visualizar o seu relógio. Clicando em OK, já está pré-programado. Agora a gente precisa visualizar para ver como é que ficou, se ficou de acordo com o que você queria. Aqui deu um pequeno erro. Mas é assim que fica no seu computador. Depois de configurado tudo, o tempo, tudo, você vai clicar em aplicar e OK. Caso passe o tempo e não apareça o relógio, você vai em configurações. Depois abre configurações de proteção de tela e repete esse processo que a gente fez anterior. Que assim você está configurando completamente para o seu computador. Certo? E é assim que fica. E ficou no meu notebook. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho